Memórias de um motorista de turnê. O nome ali, ó. Então, ó, gente. Paulo André, memórias de um motorista de turnês. Amigo do DuSol, né? Tamo sempre juntos aí. O DuSol já foi o Abriu Pro Rock. E o Abriu Pro Rock já veio até o DuSol. É um feat histórico. Cara, e esse livro aí? Finalmente, hein, meu? Porra, você que nem ia sair nunca. Então, Foca, eu... Durante a pandemia, foram duas datas redondas, né? 25 anos da From Mud to Chaos World Tour, a turma internacional da Lamancaos. E já no ano seguinte, 2021, 25 anos da Afrocyberdilia World Tour. E no Instagram eu comecei a contar essas histórias postando cartazes, coletâneas internacionais, fotos. E vi que uma galera se interessava, e não era só uma galera que viveu aquilo, mas muito mais gente que não viveu, gente mais jovem, e que se interessava pelas histórias, né? Então, a maioria das histórias desse livro são com o Chico Sainz Nação Zumbi, são essas duas turnês internacionais. E me estimulei muito a fazer pela memória do Chico. A gente vive num país sem memória, já tem mais de duas décadas e meia que ele partiu. E eu sei que onde ele estiver, ele tá dando risada das histórias, mas ainda pretendo fazer um livro ainda mais definitivo e mais detalhado, show a show. Só sobre o Chico Sainz Nação Zumbi? Só sobre o Chico Sainz Nação Zumbi. Só sobre o Chico Sainz Nação Zumbi. Aqui eu falo do Estatós, do Vigênio Loures, da Cabuleira, do Cascabulho, né? Um pouco do Abril Pro Rock, muito pouco, mas citando em algumas situações. E algumas, eu sei que em Natal fala presepada também. Muitas presepadas também são contadas nesse livro. Um dia icônico com o General Junk, que tocou no Abril Pro Rock em 95? 5 na terceira edição, mas eu já conheci os caras antes. Eu vim aqui no Bronx, ver Eddie com o General Junk, né? Então, eu sempre vim pra Natal, desde criança. E o Abril Pro Rock, quando começou a despertar o interesse das gravadoras da MTV, a primeira coisa que eu fiz foi puxar as bandas da Paraíba, do Rio Grande do Norte, da Bahia, pra dentro do rolê, pra fortalecer o Nordeste. Caça demais! Valeu! Vamos começar agora! A gente gravou algumas coisas semana passada e foi meio que um pré-ensaio e ontem foi ensaio geral. Mas já é um nome mudado, né? Era General Lee, aí teve um problema. Aí esse aqui pichava Junk na parede, então bota o Junk, aí virou General Junk. Aleatório total! Foi! 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 Foi uma coisa meio de direitos autorais que a gente teve que mudar e apareceu esse nome e... Na verdade, esse show agora é mais um reencontro, né? Tocar com a gente, tocar com os amigos e receber os amigos aí também que a gente não viu um tempo. Vamos lá pra frente e vamos ver o que acontece, mas esse show é mais pra só reencontrar a galera mesmo e a gente relaxar e tocar junto de novo, né? Que basicamente tudo nasceu de você tocar com seus amigos e postar. E lançar uma musiquinha nova que não tava no álbum, né? Gravada agora. A gente tá hoje fazendo... Não é exatamente um lançamento aqui desse espaço, porque já teve um show aqui há um tempinho atrás. Mas só pra explicar pra vocês o conceito desse lugar, aqui é a nossa sede do Do Sol. É... A gente que é do Do Sol tá completando 21 anos de atividade e a gente sempre sonhou, como fã de música, em ter um lugar em que as pessoas pudessem vir apreciar música sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de distância, com a banda, o público, a música, todos no mesmo lugar, todos naquela horizontalidade e a gente tendo uma resposta direta desses artistas e uma resposta direta também dos fãs de música. E a gente sempre foi muito fã de música, desde o começo, e isso terminou virando uma coisa que a gente não sabe muito bem se é a nossa vida, e se é um trabalho, e se é uma missão. Mas o fato é que esse lugar, ele foi criado, pensado e desenvolvido durante 21 anos, até a gente chegar aqui pra ter um lugar para fãs de música. Muito obrigado pela presença, com vocês os lendários General Giant. Música 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 Música